Fala aí rapaziada, como vocês bem? Espero que sim! Fome gerado de homens trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez continuando aqui a nossa série de Silent Hill 2 Onde estamos com... na versão do PC E bom, o jogo começou a dificultar Nós entramos agora na real Silent Hill E mano, o FPS foi pra casa do cacete hein Mas enfim, vamos Nelson continuar aqui a nossa série Estamos jogando a 2K na versão do PC Acho que eu não comentei E nós já temos o... ponteiro das horas Olha só que legal Só que... Não tá mostrando ali qual que é qual né Só tá mostrando o ponteiro das horas e dos minutos E etc e tal Mas vamos tentar mano Só que aqui é bem mais tranquilo também né É bem mais rapidinho as coisas Mano O que que foi isso velho? É que eu só tô aceitando todos Então eu não sei o que aconteceu Mas enfim, deu um barulhão mano O James riscou alguma coisa no mapa? É, não Eu não sei o que aconteceu então Vamos ver a porta ali do... Tem uma porta trancada aqui Será que foi ela que abriu? Não Tem nada na parede Beleza então Esse quadro aqui Só uma janela Topírimo Tá mano, deu um barulhão de relógio Só que... Pra gente aqui não aconteceu nada Será que é... Ah, a porta do Henry tá aberta O que é preocupante Porque a nossa vida tá uma delícia O jogo começou a dificultar... Assim, tá legal mano Porque no jogo base a gente não morria né Vocês estão lembrados Nossa, o local aqui tá tão bonitinho Tem até uma parede aqui pra gente quebrar Bora James Que leva pro banheiro Ah, então a gente ainda vai enfiar a mão no vaso Eu não sei se isso é legal na verdade Aqui tá trancado Top Tem um curvo aí Ah, saquei Onde James? Pega o pássaro A James não quer pegar o pássaro Tudo bem E essa porta aqui tá trancada Beleza então Só nos resta vir para cá Aqui é um corta caminho Cara, tá muito pesado velho De ontem pra hoje o bagulho assim Tá sinistro Mas vamos lá Vamos ver o que nos sucede dentro do vaso Cara, legal que eles não tiraram essas partes icônicas do jogo Procura James Que delícia Ô James, não precisa entrar dentro do vaso não É só procurar um pouquinho Achamos um ponteiro Já deu uma mudança aqui na Silent Hill já, né Nossa, que delícia Opa, que eu tô ouvindo o bicho Aposto que tá trancado Então o bicho tá pra cá Ah, é do que cospe Tranquilo Cuspeu na parede Trouxa Cai no chão Ai, poguei o bicho, velho Que legal Beleza Caiu no chão, morreu Eu acho, né Enfim Cada vez mais distante do mundo real Que delícia que tá o jogo Estatuita do Pombo Agora tá faltando mais uma, né Aí tá top demais Tá Vamos explorar então essa área Ah, é um H na porta Eu falei que era um Um 4 Nada a ver com 4 Tá Vamos sair E vir pra cá Que pra cá é fechadinho E tem uma parede pra quebrar aqui Eu fico com receio de entrar nos lugares Porque remake é assim Uma hora você entra E nunca mais você vai entrar no mesmo lugar Quer dizer Nunca mais você vai voltar no mesmo lugar Eu acho que é um Uma barata, velho Mas ia aberto? Não, houve barulho Ali, ó Esse pernoquinha dela James Para de tremer Ai, ai, ai Nossa, eu esquivei bem na hora Ah, velho Mas você veio pras minhas costas Opa Uso, James Será que você não pode Cravar a mira no bicho, não? Ele vai ficar Me beitando mesmo? O bicho tá muito cerezébio, velho Toma Seu corno Ai, 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 ai O pior é que eu sabia que isso poderia acontecer Errou, trouxa Qual foi, meu? Truta Tem algum problema Comigo? Tô aprendendo a esquivar, velho O jogo tá ficando GG já Ai, tá bem penduradinho aqui, ó Esse aqui vai ser combinável O que é ruim Esse aqui vai ser combinável Eu não vou pegar agora, não, velho Deve ser Gatilho O quarto caminho era pra cá mesmo Top Vou carregar a pistola Deixar ela sempre carregada Oh yeah Pegamos uma Cabeça de cisne Tá, então 211 foi E só falta pra cima 209 Rapaziada Eu não vou ficar com pena De gastar bala mais, não Todo respeito Os bichos tão muito Periclitantes 209 É esse aqui, já? Deixa eu ver o final do corredor Pra não ser surpreendido, né? Tinha duas balinhas Primeiro eu fico com medo Eita Isso aqui não abre Top Isso aqui abre Volta Geladeira semi-aberta Tudo indica que O cara tá almoçando Provavelmente Não tá ligado Vamos lá Eu tô escaldado, mano Desde o vídeo passado Que eu morri De trouxa Eu tô com medo agora Mas enfim Já tô ouvindo Passos Já vamos Destrancar aqui Caso eu precise Sair correndo Olha, eu tô te enxergando Top Top jogo Ah, é só um bagulho mesmo Então o perigo vai vir de trás Corre, James Corre que eu não quero ficar pra descobrir Recarrega a pistola Ele nunca vai recarregar a pistola Ah, porque eu já recarreguei Tá certo Beleza, então Não Eu odeio usar item no triângulo, velho Não faz o menor sentido Tô acostumado com abrir um mapa no triângulo Por causa do Recinco Vamos combinar, então Nossa, esse season Tá bem A cara de Silent Hill mesmo, né Top Por que que você sacou a pistola, James? Eu não ouço nada Pô, mas o bicho é pesadão, né Ah, saquei Cara, eu sou o rei do equilíbrio, velho Pensei que era só dar uma paulada aí e pronto, né Já ia ter resolvido o problema Chave alada foi usada Tá E aqui começa a saga do James suicida, né Ah, se bem que o chão tá logo ali Então, tá certo Pula Eu tenho muito medo de ser surpreendido, assim Do nada O que acontece? Pá Ah, aqui que era o puzzle original, ó Legal, velho Gostei Trancado Top James, não reclama, não Que é melhor do que tá aberto Peguei as munitions Os remédios que eu usei No otário ali De trouxa Onde eu estou, na verdade É a pergunta que eu queria saber Agora eu estou no primeiro andar Se eu seguir de costa aqui Vai ter um quarto Então eu vou pra lá Porque aqui é o 110 Que a gente acabou de sair E pra cá as coisas estão começando a ficar limpinhas O que é preocupante, na verdade Nossa, o FPS vai embora Quando a gente entra no lugar Meu amigo Ah, não 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 Ah, é só Angela Ah, é Angela, né É você Ah, sim Eu sou James Ela sabe Angela Ah, é Angela Angela Ok Olha, eu não sei o que você está planejando Mas Tem sempre outro jeito Você está tentando Você está tentando É o que você está fazendo E é o que você está planejando É muito menos É o que você está Jesus Eu não sei Você está tentando ele estava ligado até agora Ela morreu aqui, nesse bairro? Não sei. Então, tudo que você sabe é que ela morreu nessa cidade? O que você disse? Como você sabe isso? Bom... Eu só pensei que porque é onde você está procurando ela, mas como mais eu conheço? Sim... Desculpe. Você encontrou a pessoa que você está procurando? Não, não é? 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 Eu tenho que ir com a mamãe. Eu posso ir com você? Essa cidade realmente é perigosa. Eu sei o que você disse lá no cemeteiro. Não, não é. Além disso, eu só vou te acelerar. O que é isso? Eu estou com a mamãe. Eu estou com a mamãe. Você vai me segurar? Não tem problema. Se eu mantém, eu não sei o que eu posso fazer. Eu estou com a mamãe. Por favor, não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na moral, eu não conheço o espelho mais resistente. Mas enfim, a Angela, por mais que eu não tanque ela, ela tem seus motivos, cara. Sinceramente, se eu não explicasse mais pra frente, caso você... Meu Deus, FPS! Caso vocês não conheçam o jogo. Por isso que eu não vou entrar muito em detalhes sobre. Mas enfim, eu tô me sentindo muito desprotegido só com uma pistola, velho. E um pedaço de pau. Se bem que com a raiva que o James tá agora, porra... Tô com pena dos bichos. Nossa, FPS, meu amigo, hein. Tá, deu uma mexida ali nas configurações e parece que deu uma amenizada na situação. Porque nunca deu... Porque nunca deu... Ué... Ué... Não tô entendendo. Que avisos são esses, mano? Não estou compreendendo. Mas enfim, vamos, Nelson. Tá, agora deu uma amenizada na situação. Porque nenhum dia eu tava dando esses avisos, tá ligado? Mas fiquei... Tenso. Será que é isso aqui? Oh yeah. Chave da raise... Nossa, mano, tá maravilhosa a situação aqui. Isso aqui tá me lembrando muito a área de um boss. Exatamente. E o problema é que eu não sabia enfrentar esse boss nem no original. Só descobri por causa do... Ah, chave do Scott aqui, ó. Porta do Scott. Eu só descobri como é que eu enfrentava ele por causa do detonado, né. Tirando isso... Ai, não gosto de passos. Principalmente desse bicho aí, mano. Não gosto. Nem um pouco. Mas eu já achei uma seringa e já tô tranquilo. Veras Laflame. Alexander Scriabian. 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 Pegamos o seringa, mano. Já temos duas. Se a situação ficar periclitante, já temos um reforço aí. Cara, o cenário tá muito igual o Silent Hill 3. O parque, né. Nossa, o FPS é uma caraca, hein. Ah, escadas. Beleza. Espera aqui. Que porta é essa aqui que eu não... Eu não enxerguei porta aqui, mano. Ah, justamente porque tá fechado. Toma, Nelson. Ai, corre muito. Que o bicho tá aqui. Tá aqui, ó. Ah, mano. Mas você é muito mentiroso, velho. Eu te odeio. Eu apertei, velho. E ele me bate ainda. Usa a seringa, James. Ah, bicho arrombado, velho. Moral, eu te odeio. Ah, uma fotinha. Ler. União eterna. Vira. 16. Tá, então acho que agora que vai ser o puzzlezinho do número das cartas. Se eu não tô muito alucinado, né. Cara, eu odeio esse bicho. Acabei de pegar a seringuinha, velho. Ah, que cara luta com o tiozão. Não vai ter o... O ponto pra você checar e falar. Nossa, era aqui mesmo. Oh, meu Deus. Deve ser em outro lugar, né. Eu já ouvi um pedaço de pau arrastando. Já me recordei que lugar é esse. Tá. 202. Que a gente pode entrar. Que a gente não entrou. E o resto a gente já conhece. Eu realmente não sei se isso é bom. Vamos no 202 que a gente não foi ainda. Ah, 202 é a portinha do... Do M. Tá, então... Ah, a gente já tem o outro ponteiro. Vamos lá. Eu esqueci desse detalhe. Eu deixei bicho vivo, mano. Tá. Isso aqui eu tenho certeza que eu não deixei. Vou até salvar o jogo. Salvar aqui num jogo diferente. Top. Vamos ver aqui, então. Tá, não era meio-dia. Eu chutei no 2 por causa desse aqui, ó. Tá. Eu acho que abriu o ponteiro do... A porta lá do M. Do M não. Do S. Aqui no... No primeirão. Vamos dar uma passada no M, né? Qualquer coisa a gente vai lá no S direto. Vamos ver se foi aqui. Ah, aqui tá fechado ainda. Ah, não. É aqui mesmo. Tá. M era Mildred, né? Intenção desconhecida. Ah, ainda tem o bagulhinho na porta. Na parede ainda. E aqui... Umas mariposas. Inclusive, uma tem uma caveira. Bem legal. Uma aqui com alfinite. E uma aqui na... Tem várias mariposas. Eita. Tá, eu entendi como é que a gente vai vir, mas não entendi como. Ó, uma... Qual o nome disso aqui mesmo? Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito mesmo. Tá, lua menos... Lua menos um buraco. Caveira mais buraco. E buraco menos caveira. Tá, vamos ver o resto do puzzle. Talvez tenha mais coisas aqui, né? Mas eu acho que também tinha coisa aqui que eu não vi. Ah, ó. Tem mais, ó. Beleza, vamos lá. Vamos ver o que nos aguarda. Que porta é essa, mano? Onde eu vim parar? Ah, entendi. Ó, então realmente de fato tinha mais, ó. Então são duas caveiras e lua eram... Eram seis, sete, oito, então. Não sei se é isso não, tá? Mas eu tô supondo. Vamos suponhentar que seja isso. Mas eu pulo pra cá, mano? Qual o intuito disso? Deve ter um item que eu esqueci ali, mas tudo bem. É, isso mesmo. Tá, então vamos fazer a conta novamente. É, lua menos buraco. Luas são quatro... Quatro... Cinco, seis... Seis aqui do lado são... Ó, seis, sete, oito. São oito luas. Buracos são... Um, dois... Três, quatro... Cinco. Cinco, seis, sete, oito. Então aqui são três, na verdade. Top. Agora são duas... Menos cinco. Dois menos cinco é três. E agora cinco... Quer dizer... Tá. Ah não, ali é mais, pô. É duas mais cinco. Sete. Sete. E aqui são... Cinco menos dois. Top. Então eu ac... Nossa, isso aqui tá bonito, velho. Então eu acertei o bagulho. Quer dizer, depois de fazer certinho, né? Ai, velho. É tudo muito igualzinho, mano. Isso aqui é muito gostoso. É muito gostoso. É tipo jogar Resident Evil 4 Remake. Se bem que isso daqui é o Solid 2 Remake, né? Então faz sentido pra caramba. Que delícia. Ponteiro dos segundos. Ai, velho. Que tipo de inimigo apareceu aqui agora? Ó, passos. Eu acho que é o piramidão, hein? Piramidão é foda. Tá. Vamos diretaço então pro relógio. Nossa, já apareceu um bagulho que não tinha na parede ali. Que eu tô ligado. Não, não entra pra aqui. Não, doido. Que isso? Mido. Ó, já tem... Ele tá passando por aqui, velho. Uma hora ou outra ele vai aparecer no lugar de save. Só pra dar um sustinho. Vou salvar de novo, porque eu sou cagão. Será que a gente só tá há quatro horas no jogo, velho? Isso é pouco, tá? Vou ser bem sincero. Ah, Mildred, ela veio... O que mesmo? De intenção desconhecida. Tá. Cego a sua descida. Nossa, mudou o mapa todo. Agora que eu vi. Nossa, apareceu um remédio. Cara, deve ter brotado tanto item bom no mapa. E eu tô com medo de ver. Como o tempo voa. 11. Cara, esses lugares aqui... Eu chequei da última vez? Acho que não, né? Caraca, bicho. Tô ficando mais triste agora. Então, cada loop que a gente dá muda o cenário. Não. É, realmente. Muda o cenário. Será que eu já fiz uma munição aqui, velho? Enfim, vamos lá. Eu acho que os segundos... Vou montar aqui, ó. Quatro. Com certeza. Cego a sua descida. Opa. Ah, só a notinha. O pessoal piramidão tá aqui de cara com nós? Opa, meu consagrado. Conseguiu, hein? Ele não tá de cara, mas ele tá passeando. Ia ser legal se ele spawnasse aqui, ó. Vai jogar o bicho lá embaixo? Ah, não. Agora que teve um momentinho. Eu vou chamar esse bagulho de momento. Porque eu me recordo de... Me recordo de algo assim. Eu só esqueci o nome do jogo que tinha isso. Mas eu lembro que era chamado de Momentum. S na porta. Eu vou diretaço, velho. Tô com medo. Essa arena ali no primeiro andar é o quê, velho? Quero muito explorar esse local inteiro. Assim. Com toda a pompa mesmo. Eu fico perdido nas coisas. O S na porta. Ah, é pra lá que a gente vai mesmo. É por aqui? Porque assim, olhar o mapa e não olhar pra mim é a mesma coisa. Não tá me ajudando em nada. Ah, aqui era pra ter algum bagulho. Ali que tá o S. Tá, aqui provavelmente a gente vai encontrar alguém. Ou não. Ou não. É, ou sim. Que bicho foda, mano. James, se esconde. Pelo amor de Deus. Ai, não, não, não. Deixa eu passar. Nossa. Dá pra tomar mais um. Eu acho. Mas eu não vou riscar, não. Não, não, não faz isso não. Ah, velho. Eu confundi o jogo. O quê? Mas como, cara? Mas como? Rapaz, você vai tomar uma paulada. O cara só me deu um empurrão, velho. Para de me bater. Pô, bom, babaca. Bora. Ah, tem que ser na cara mesmo. Meu Deus, velho. Como ele é robusto. Eu lembro que quando ele ficava muito louco assim, acabava. Já peguei uma seringa. Ai, velho. Eu tô com medo. Porque agora ele tá alucinado, né? Ai, James. Atira rápido. Caraca, mas o seu range é absurdo. Meio nervoso, só. Ah, velho. Mas eu tô nitidamente... Usa a seringa. Ah, eu usei. Eu usei. Eu usei. Eu usei. Não vem, não. Caramba, você é muito... Absurdo, velho. Como ele é difícil, né? Ó, eu percebi aqui. Errou, trouxa. Trouxa. Seu trouxa. Seu trouxa. Como é esse o merda? Recarrega, James. Beleza. Segunda fase. Corre pro canto do mapa. Ah, moleque ótimo. Ah, eu esquivei, velho. Corre, James. Tá gostando, né? Tá gostando, né? Tá gostando, né? Tocou. Ai, você vai tomar uma paulada. Toma. 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 Nossa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Nossa, velho. Meu coração. Que luta foda. Na moral. Na moral. Me dá essa seringa aqui que eu preciso. Olha, eu só gastei todas as minhas balas nele, mano. O que você tá fazendo aí, mano? Foram só minhas balas inteiras. Por isso que o jogo deu um monte, mano. Não era pra usar nos inimigos. Era pra guardar pra ele mesmo. Já pensou ter que ir na paulada contra ele? Pô, dei umas três pauladas nele. Ele ficou bolado. Mano, você não vai com a minha cara? Oh, yeah. Tá, vamos salvar aqui. O vídeo dá pra continuar ainda. Tá, então a gente já voltou pra Silent Hill original. Deixa eu pôr um take aqui do quadrinho vermelho ali. Fazer thumbs. Isso, pega o pau, James. Isso aí. Oh, yeah, bitch. Beleza, vamos continuar. Itens. Porque eu tô necessitado agora. Tá. Ah, a gente já tá em Rosewater Park agora. Ó, tá vendo? Saímos aqui da... Então a gente voltou pra... Realmente voltou pra Silent Hill original. Top. Ah, e agora que a gente conhece a... A moçoila. A pomposa. Quer dizer, as duas, né? Porque no caminho pra encontrar ela a gente conhece outra. Vamos lá, então. Eu lembro que nessa segunda parte aqui da cidade vai ter muito item espalhado. Nossa, a cara dela bugada. DLSS, DLSS. Igualzinho, mano. Ei. Foi você, não é? Você é o que entrou na minha mão. Você é o que entrou na minha mão. Talvez eu o que entrou. O que é uma pequena garota como você fazendo aqui, de qualquer forma? Não sei. O que é uma grande garota como você fazendo aqui, de qualquer forma? Ei. Isso não é muito bom. Você não te ensinou nada? Você não te ensinou nada? O que você tem lá? Não é o seu negócio. Você não te ensinou nada. Você não te ensinou nada. Você não te ensinou nada. Ei, espera. Como você sabe o nome dela? Beleza, então. Sem comentários, rapaziada. Sem comentários. É Laura ou Lara o nome dela? Eu esqueci. Acho que é Laura. Laura. Oi, a Pete. Cara, é tão delicioso jogar com FPS bonito de novo. Eu lembro que vai ter... Pelo menos tinha, né? Muito item. Nessa segunda parte. Da cidade. Nossa, agora o jogo... Deu uma cortada bonita agora. Porque a gente já tá em Rosewater agora. Tá. Não tem nem localidade aqui dentro. Localidade. Tá certo isso? Acho que não. Mas enfim. A gente vai ter que achar os itens na marra. Já começou bem. Já me senti bem recompensado. Eu só não queria ter a cutscene agora. Quero explorar isso aqui primeiro. Top. Ah, achamos o... Ah, pensei que era um mapa. Boas vidas a Silent Hill. Uma pacata cidade-resort à beira do lago. É um prazer receber você. Não há lugar melhor do que este para se livrar das agendas lotadas. E enfim, aproveitar férias relaxantes. Fileiras de casas rústicas e pitorescas marcam a linha da paisagem montanhosa. E ao anoitecer, a superfície do lago Toluca brilha como uma gama de cores oníricas. Silent Hill emocionará você e encherá seu coração de paz. É certo que o seu tempo aqui será agradável e renderá memórias que ficarão com você para sempre. Top. Tem um mapa, não? Que eu queria mais. Queria mais um mapa do que um folheto. Mas tudo bem. Vamos voltar que eu não explorei a parte de lá. Ah não. Já voltei, na verdade. Porque assim, no original você entrava num lugar que tinha item, tá ligado? Por isso que eu estou procurando. Aqui foi de onde eu vim? Foi. Aí eu entrei pra cá, direto, né? E subi pra lá. Beleza. Vamos fazer redondinho? Chegar por aqui e depois ir fazendo pelo meio e tal, etc. Essa parte aqui provavelmente deve estar em câmera rápida, né? Porque é só exploração. É isso ou o que, meu? Ah. Calma, James. Patrick Chester, filho de Edward. Ele lutou e morreu pelo povo, pela liberdade e por todos os nossos amanhãs. A memória dele perdurará. Ou pendurará, sei lá. Enfim, top. Ia ser muito mais legal se tivesse uma munição do lado dele. Uma shotgun, sei lá. Ó, a shotgun que ele usou é uma shotgun sinistra. Aí só tava pra pegar ela no New Game Plus, tá ligado? Ia ser, assim, incrível. Eu tô vendo se não dá pra passar pelo outro lado. Nossa, FPS. Por que que você faz isso, velho? Meu Deus. Aí volta do nada, tá ligado? Não é o PC. Beleza, vamos lá conhecer a NPC. Top. Ah, tá nem pra ler o jornal, mano. Eu não sei se agora é pra lá ou se é pra cá. Eu tô com medo. Quer dizer, não medo, né? Eu tô com receio de perder alguma coisa. Em memória dos 67 que morreram da doença e agora descansam sob o lago. Nossa, que delícia. O lago deve estar limpinho, então. Não dá pra ler o jornal. Aqui não tem nada de interessante. Vamos checar esse outro lado aqui, então. Fechado. Tá, então é pra lá mesmo. Let's go. Olha, James, eu pegaria a boia. Tudo pode acontecer. Ali ela, mano. Mary? No. Não, você... não é. Você parece como sua filha. Não, minha... late wife. Eu não posso acreditar, sua face, sua voz, você poderia... Meu nome é Maria. Eu não parece como um gostro, não é? Você vê? Desculpa, eu fiquei confusado. Tudo sujo, mãe. Onde você vai? Eu preciso se eu me casar. Você disse que ela morreu? Sim, três anos atrás, é só que eu recebi uma letra de ela. Uma letra? Eu sei como se parece, mas eu não, eu não... Ei, é tudo bem. Então, o que você vai dizer? Ela disse que ela estava esperando por mim. Em nosso lugar especial. E ela está aqui? E aí, eu não vejo ela. É isso seu único lugar especial? Eu, eu... Eu não sei mais. Houve algo... Eu só... Eu não posso... Ei! Eu acho que eu posso saber. Não, eu quero dizer... Eu quero dizer... Eu tenho aquela mesma coisa. Eu não estou tão longe daqui. O que tipo de lugar? O tipo de lugar também, o meu amigo especial. Eu vou te mostrar se você quiser. Só cai no prato do vegano, né rapaziada? Você só vai me deixar aqui? Uh, eu... Sia? Com todos esses monstros em torno? Não, eu só... É porque eu te lembro de... Ela? Você amou ela, não é? Não, não é? Não, não é? Ok, só... Então é tudo bem? Caraca, bicho. Só no prato do vegano que a carne cai. Não é mesmo? Gostei dessa lâmpada aí que desapareceu. Ou tá quebrada, né? O jogo é muito legal mesmo você mostrar uma paisagem sem nada. O que foi isso, Ima? Vamos lá. Ah, ela vai mostrar o caminho. Certo. Ah, o jogo deu uma sacada agora então. Você tem a chave, moça? Não, agora ela só tá aberta mesmo. É estranho. É estranho. O quê? Houve algo errado? Eu sei. Esse lugar que nós vamos... O que é exatamente? Houve um lugar especial para os jovens nesses lugares. Eu acho que é mais fácil eu te mostrar. Hum... Então você quer me mostrar um lugar especial de casal? Hum... É, James. Só comendo. Aproveite. A vida não é assim para todo mundo. Mas enfim, eu vou checar o local aqui. Nossa, eu tenho a impressão que eu errei muito essa frase, mas tá certo. Vítimas de perseguição. Agora que eu olho para você, você para de falar. Carol viveu com honra e orgulho. O que aconteceu aqui jamais será esquecido. Top. E aqui vai ter um bagulho para a gente fazer, que eu tô ligado. Eu tô ligado. Nossa, é Stuttering Hill mesmo. Esse meme surgiu aí. Porque, meu amigo... Eu não estava sentindo a graça do meme até agora. Nossa senhora, hein. O que temos aqui? Um remédio. Ô moça, aqui é o banheiro masculino. Dá licença. Remédio dentro do vaso. Vocês viram que ela olhou com uma cara assim... Mano, você vai pegar isso daí mesmo? Essa porta tá fechada. Sai da frente, moça. Por favor. Não me faça ser rude. Tá, eu acho que a gente já deu uma volta. O que? Eu sei. Eu... Eu... Desculpa. Eu estou um pouco... Preocupado. Está tudo bem. Você sabe... Se tem alguma coisa que você quiser falar sobre... Alguma coisa de tudo. Não. Vamos... aqui. James Sigma. Mas, enfim. Eu acho que eu já dei a volta, né. Não dá pra saber porque não tem... Profundidade esse mapa. Mas eu acho que é. É. A gente entrou por aqui. Beleza. Vamos pelo meio agora. Pelo meio só tem isso daqui. Beleza. Pra lá não tinha nada, né. Só pra cá agora. Vamos lá então. Pegamos tudo que tinha pra pegar. 21 balas. Ainda não recuperamos nem metade do que o pirâmide levou. Mas tudo bem. Eu só não estou com o DLSS no ultra desempenho. Porque, assim, todas as... O 2K ele vai embora. Eu volto pro 1080, tá ligado. Caraca, Stuttering Hill. Meu amigo. Assim, meu PC não é o mais forte e injetoso. Mas, caraca, bicho. O jogo ele roda tranquilo. Maior parte do tempo. Aí, ó. Voltou. Agora está liso. Entendeu? É isso que eu não estou entendendo. É, mas eu vi vários carros de polícia aqui, minha filha. Você dá uma segurada aí. Eu não sou o precoce igual você. Uou. Ei. Por que você fez isso? Itens. Recursos. Eu sou tipo Kratos. Recursos. Recursos para a jornada. Cara, eu sou tão... Louco por recurso que eu sou tipo... Sou quase um mendigo, mano. Mas do jeito que você é, você pode achar que eu sou só um... Um garoto adolescente. Vândalo. Procur o item até onde não tem lógica, tá ligado? A energia está desligada. E eu não tenho itens. Isso aqui não tem cara de secundário não, rapaziada. Será que não tem um local que eu te dou um pezinho e você abre lá pra mim não, moça? Isso podia ser um pouco útil. Mas pelo visto, não. Eu tô com muito medo de quando eu for editar esse vídeo aqui. Ele me assustou. Porra, eu te assustei, você não. A gente podia arrastar esse bagulho aqui e subir em algum lugar, hein. Enfim, faltou dois carros. Quer dizer, um só. A gente tá falando, mano, esse cara é doente, velho. Mas enfim, olhar o mapa aqui... Macaco. Top. Tá, então ela apontou pro hotel... Pra lá é uma rua sem saída. E eu vou. Porque eu sei... Não, não vou não. Cara, é tipo o jogo falando, mano, vai pro objetivo, velho. Caraca, Stuttering Hill tá no talo, hein. Pra lá eu já fui? Acho que não. Pra lá é o... É o caminho depois, né. Então não faz sentido que a gente perde tempo. Me, 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 me. Caramba. Deixa eu ser feliz, moço. Olha, que eu me lembre é. Exatamente. Se alguém precisar de alguma coisa estaria inconsertando a tubulação no 107. Top. Então vamos no quarto 107. Hum. A senha desse Croft deve estar no 107. Durante que você queira um remédio. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai, sai. Tô querendo checar os bagulho. Tô querendo checar os bagulho. Ô mulher. Quem mais passou raiva com ela? Nossa, o jogo virou um... Deadly Shop of Us do nada? Tá com a energia de Deadly Shop of Us com o som de... Hum. Estranho. Com o ar de... O que é isso? Eu... Eu... Eu não sei. Vamos encontrar uma maneira de conseguir. Não, 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 não. Só tava querendo limpar ali. Deixar o mapa tudo redondinho. Aqui é o 108. Beleza. Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, é. O musiquinho de The Last of Us com o ar de... Do Walking Dead. Cara, a Stuttering Hill tá sinistra, hein. Poxa vida. O 107 eu não achei. Mas tem o 106 ali. E o 107 sumiu. Tá ligado? Não entendi agora. Portão. Será que o 107 é pra cá e eu só passei? Olha. Ó, 108. Ah, o 107 tá com bagulho. Mas a gente tá consertando a tubulação, então provavelmente a gente vai passar por ali. Dava pra pular a cerquinha e eu não pulei? 101, beleza. Eu vou lá só porque eu acho que dá pra pular na cerquinha. Acho que não. O James não deve pular aqui. Não. É bem frescão o homem. Beleza, então. Bom, rapaziada, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Será? Será que eu já salvo? Deixa só a bolinha ali sumir. Oh, yeah. Vou olhar pra Maria aqui pra ficar bem bonita a thumbnail. Se bem que eu... Cara, eu pensei que ia dar pra interagir com ela. Eu fiquei com medo. Eu já apertei com receio. Foi meio que um misclick. Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. E se você gostou... Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as próximas notificações. É isso aí. Falou é nóis. Tchau. Isso aqui se chama jogo gameplay. Sabe o que que é? Claro que não. Porque você é um NPC. Já apareceu um bicho aqui então eu não vou poder atirar, né? Tipo, bem aqui na beiradinha dela eu não vou conseguir salvá-la. Mas enfim.